Hoje 5 de dezembro é o dia internacional do voluntário, mas durante todo o ano é possível se capacitar para o voluntariado por meio dos cursos da OVG. No dia internacional do voluntário, a OVG organizou uma palestra sobre captação de recursos para instituições que trabalham com o voluntariado. Os representantes dessas entidades puderam tirar dúvidas sobre fundos e prestações de conta. Nós temos um link com as instituições parceiras, não só de doações, mas que tudo que a OVG possa oferecer, de uma palestra a doações, a gente então é parceiro e é estabelecido um contrato, um vínculo de parceria mútua entre a instituição e o Centro Goiânico de Voluntário, a OVG. Entre as instituições participantes está o Instituto Total Educação e Cultura. A Célia coordena o projeto social Arte Móvel, que conta com um ateliê dentro do presídio feminino. Segundo ela, através da arte, as presas podem dar início a uma nova etapa de vida. Eu acredito que mais de 500 mulheres foram alcançadas diretamente e indiretamente. Também os seus familiares, que acabam sendo tocados por conta do nosso trabalho. Nós temos um ateliê de artesanato, trabalhos manuais no presídio e nós usamos o viés da arte para alcançar o coração delas. Mas, durante todo o ano, a OVG oferece cursos para voluntários. Por isso, se você tem interesse em contribuir em algum projeto social, fique de olho na programação de cursos. Que tal iniciar 2018 voluntariando? Através de palestra de capacitação no Centro Goiânico de Voluntários, nós realizamos três palestras ao mês para os voluntários, quem deseja ser voluntário. Mas, para a coordenadora do projeto, o voluntariado vai além de ajudar uma pessoa em um momento de necessidade. O trabalho voluntário faz bem também para quem se doa para esse tipo de serviço. Muita gente acha que o nosso trabalho é difícil, que é perigoso, mas não tem nada disso. É muito divertido, é muito leve, é muito tranquilo, porque quando a gente vai dar alguma coisa para alguém, nós só ganhamos.